E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer o solo Money Glitch duplicar carros infinitamente? Bora lá então, pessoal. Hoje é segunda-feira e esse Glitch continua funcionando. Então, aproveitem, pessoal, amanhã, terça-feira de atualização, onde a Rockstar começa a fazer correções, ok? Não quer dizer que ela vai tirar esse Glitch ou não. Então, aproveite hoje. Vejam o meu estilo aqui. Ele está normal. Eu estou com o meu Deluxo. Eu chamei meu centro de operações móvel. O meu centro de operações móvel, dentro dele, tem outro Deluxo. Esse daqui é lá da minha garagem executiva 2. E eu vou mostrar para vocês que, dessa forma, vai bugar tanto o estilo como o carro. Porém, eu vou precisar do carro que está lá dentro do meu centro de operações móvel. Eu liguei aqui no golpe do juízo final. Começou a carregar a contagem. Assim que aparecer 3 barra 4, eu rapidamente aperto o botão Options e vou ali na PlayStation Store. Agora, clico para entrar aqui na PlayStation Store. Espero aparecer o Shark Cards. Assim que aparecer o Shark Cards, eu vou dar bolinha a bolinha para sair da PlayStation Store. Vou sair do menu. Vejam, o menu interativo aqui. Meu estilo já está bugado e o carro não aparece como o meu. Isso quer dizer que o Glitch está funcionando, pessoal. Esse método funciona em qualquer tipo de sala. Eu estou em uma sala pública, mas funciona em uma sala de convite. Agora, eu vou pegar o meu centro de operações móvel, que tem um outro Deluxo lá dentro. Esse daqui eu peguei da garagem executiva 2. E vou levar o centro de operações móvel ali para frente da minha garagem executiva, do meu Amazing Bank. Aproveito, pessoal, já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se inscrevam também no canal secundário HuntersClan 2. O link está na descrição. Dei um corte aqui no vídeo. Agora, eu preciso entrar dentro do meu com e vou retirar o Deluxo que está lá dentro. Você não precisa ter dois Deluxos, não, para fazer esse Glitch. Basta um só, pessoal. É porque eu estava com aquele Deluxo que eu tenho também dentro da minha garagem executiva. Vou sair com esse carro lá fora. Assim que eu sair com ele lá fora, o carro vai ficar invisível. Esse método, eu considero ele o melhor de todos, porque você consegue fazer infinitamente. O carro ficou invisível. Agora, eu vou entrar lá na minha garagem executiva 2. Ativei meu modo passivo, porque eu estou em uma sala pública. Toda vez que você entra no com, você sai do passivo. E dá para você fazer infinitamente. Façam nesse Mazing Bank principal ou no Mazing Bank do Arcadius. Para o Glitch dar certo dessa forma, eu tenho o Deluxo na posição 6 e o carro que eu vou duplicar é da posição 5. Coloque os carros nessa posição. Coloque o seta para a direita. Ele é placa numerada, porém é uma placa personalizada minha. Então, não tem problema nenhum de você vender as cópias. Eu vou até placas e vou apenas mudar a cor da placa. Depois, vou apertar aqui no menu para sair do carro. Vou apertar triângulo para entrar e rapidamente seta para a direita, seta para a direita. Várias vezes. Normalmente duas. Depois, você já vai bugar lá na garagem com o carro duplicado. Olha que legal, pessoal. Glitch fácil, fácil funcionando. Aproveitem. Agora eu vou até o escritório. Dessa forma, você não precisa usar o golpe do Lester. Se você tiver o Mazing Bank principal, que é o mais caro no centro, ou o Mazing Bank Arcadius. Então, como você ganha muito dinheiro, se você tem um West, troque para cá. Mas precisa colocar os carros na posição 5 e 6, como eu mostrei antes. Subir até o escritório. Vir até o lobby. Entrar no mapa. Reparem só, pessoal. O carro estava aqui dentro, foi lá para fora. Eu vou duplicar duas vezes para vocês verem esse movimento. Ele sai da garagem e vai lá para fora. Agora eu vou sair ao térreo. E de lá, pego o carro e já levo para a garagem executiva 2. Dentro da garagem executiva 2, você precisa ter carros gratuitos, que você vai substituir pelo carro duplicado. Glitch é muito fácil mesmo. Está aqui fora. Aproveito e já quero lembrar vocês que as camisetas oficiais HuntersClan estão disponíveis no site www.huntersclan.com.br Agora é só pegar o carro, entrar com ele na garagem Vai dar a garagem cheia Confirmo a substituição e coloco ele em cima do carro gratuito Se você ainda não é inscrito em um dos nossos comandos Os links dos comandos estão na descrição desse vídeo Coloco em cima do RH8 Confirmo Vou no menu interativo para mostrar para vocês que o estilo continua bugado, apagado Agora é só ir lá fora Entrar no com Tirar o deluxo novamente Ele vai desaparecer E aí você continua fazendo a duplicação infinita, pessoal Sem precisar do golpe do Lester Entrar no com Como eu estou em uma sala pública Lembre, depois que você sair do com Ative o modo passivo Mas você pode fazer esse glitch em uma sala Apenas por convite E aí não tem problema nenhum Eu estou usando o modo de mira Trava leve É muito mais fácil Bugar Aquele 3 barra 4 Usando o modo de mira Trava leve E mais ainda Se você estiver em uma sala pública Saio com o carro lá fora Ele vai ficar invisível Ativo o passivo Corro Lá para a garanha executiva 2 Pessoal Muita gente me pede ajuda Eu quase não tenho tempo para ajudar Por isso que eu faço esses vídeos aqui Porque boa parte do meu tempo Além do meu trabalho normal Eu uso para fazer os glitches para vocês aqui Então eu não jogo online Só jogo online para me divertir com vocês nas lives Então é muito difícil Por isso eu criei tanto a comunidade HuntersClan Onde você pode pedir ajuda E os comandos A comunidade HuntersClan está na PSN Quem não é da PSN Entra nos comandos Ou coloca aqui nos comentários Que precisa de ajuda E deixa seu ID e sua plataforma Vou fazer a duplicação Troco a cor da placa Triângulo para sair do carro Triângulo para entrar Seta para a direita algumas vezes Bem rápido Vai duplicar o carro novamente Aí é só ir até o lobby dos elevadores Ali no escritório Vai até o mapa Ele vai aparecer novamente do lado de fora Às vezes não aparece no mapa Mesmo não aparecendo no mapa Continue com o glitch Porque ele funciona Funciona dessa forma Olha que demais pessoal Glitch fácil fácil Funcionando pessoal Vou até o escritório Vejam Em menos de 10 minutos Já duplicamos 2 carros Já ganhamos Aproximadamente 2 milhões Ou seja 1 milhão A cada 5 minutos Agora se você não tem o Amazing Bank Não tem complexo Ou não tem nada Ou até tem o complexo Mas não tem tudo Para você poder fazer o glitch Eu coloquei ontem Um glitch Para você ficar rico Hoje Fora isso Tem o glitch solo No complexo Que está funcionando Pessoal Perceberam O carro estava dentro da garagem Quando eu abri aqui o mapa E aí ele foi Lá para fora Agora eu vou sair ao térreo Demais né O carro vai estar Na frente É só levar ele para a garagem executiva 2 Substituir em cima do carro gratuito Porque vai dar Garagem cheia E assim por diante Pessoal O glitch é infinito Se você fizer Dessa forma Que eu estou mostrando para vocês aqui Duplicação infinita 1 milhão A cada 5 minutos Para vender os veículos Eu recomendo vocês venderem No máximo 3 carros Por dia E não vender um Atrás do outro Vende um agora Vende um daqui A uma hora E assim por diante Perfeito pessoal Aí você não vai cair No limite diário de vendas Eu nunca caí No limite diário de vendas Pessoal Porque eu sempre fiz Dessa forma Vou substituir E pronto Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Vou mostrar para vocês No menu interativo Que ele continua Estilo Bugado Espero que vocês tenham gostado Do glitch Do vídeo Like no vídeo Muito obrigado Por terem assistido Um grande abraço Para vocês E até mais Pessoal Apolo 69 Apolo 69 Para vocês E eu vou assistir